Hoje Só Quero Te Adorar Me Encontro A Cada Manhã E Quando A Noite Vem Me Lembro De Que Não Me Deixará E Quando Eu Tenho Medo Me Abraça Com Teu Amor Tua Fidelidade Não Falhou Grato Sou Por Tudo Que Tu És Pra Mim Ergo Minhas Mãos E Adoro A Ti Grato Sou Por Sempre Ter O Teu Amor Tens Meu Coração E Todo Meu Louvor Hoje Só Quero Te Adorar Em Forma De Gratidão Por Tua Luz Que Iluminou A Minha Escuridão Eu Nunca Mereci Mas Ganhei Teu Amor Estou Cercado Pela Tua Graça Por Onde Eu Vou Tua Misericórdia Me Encontro A Minha Encontro A Cada Manhã E Quando A Noite Vem Me Lembro De Que Não Me Deixará E Quando Eu Tenho Medo Me Abraça Com Teu Amor Tua Fidelidade Tua Fidelidade Tua Fidelidade Não Falhou Gato Grato Sou Por sempre ter o teu amor Tens meu coração E todo o meu louvor Grato sou Por tudo que tu és Pra mim Ego minhas mãos E adoro a ti Grato sou Por sempre ter o teu amor Tens meu coração E todo o meu louvor E todo o meu louvor